Tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazendo a preparação de um camarão encanado Do jeito que a galera daqui de casa gosta É muito saboroso, fica muito gostoso Espero que vocês gostem, gostando, compartilha aí com a família Deixa um joinha, qualquer dúvida, deixa aqui um comentário Fala como é que você me achou? Bora lá! E segue o nosso Instagram, que é o Larga Mel Beijo, cheiro, bora pro vídeo Aqui está o nosso camarão, olha, eu já temperei ele com limão, suma do limão Alho, lemon pepper e um pouco de tempero baiano E bem pouquinho de sal, porque no limão pepper já contém sal Aí aqui eu tenho farinha de trigo, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo Tenho também o amido de milho Pimentinha Salsa e cebola desidratada Dois ovos E eu vou colocar tipo, meia colherinha de chá Do fermento Bora lá, vou colocar tudo aqui dentro dessa vasilha Com exceção do camarão Por último que eu venho, eu coloco o creme Tem que ficar assim, ó Um creminho, tá vendo? Aí aqui agora Eu vou vir, né Com os camarões Colocar Pronto Agora só envolver esses camarões aqui Nesse creme Com a gordura bem quentinha Eu gosto de temperar Pra que Fique saborizado, né Não fique aquela casquinha, aquele empanado sem sabor Aí você deixa aqui, ó Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto